Fala galera, Felipe Suíça 41 com mais um vídeo aqui no canal e como vocês podem ver, tem alguém aqui do meu lado, esse vai ser o segundo vídeo com entrevista a pessoas, a brasileiros que moram aqui em Genebra na Suíça, certo? Então, sem muita enrolação, vou começar já o vídeo e vou passar aqui a fala para o nosso amigo aí, se apresenta aí. Fala rapaziada, eu me chamo Vinícius, eu moro aqui em Geneve e vai fazer um ano que eu estou morando aqui. Certo, tem um ano de Suíça. Sim. E explica aí, você está aqui, você é estudante, né mano? Sim, eu sou estudante. Você é estudante. Explica lá para a galera, né, porque a gente falou que você é estudante, mas o Vinícius está aqui não por um intercâmbio, tá galera? O Vinícius, a mãe do Vinícius, no caso, teve aí uma oportunidade para estar aqui e trouxe os filhos. Explica aí para a galera. Então, eu cheguei aqui e depois de uns três meses eu comecei a fazer escola. E aqui na Suíça a gente chama de classe de apoio, apoio para as pessoas que não falam francês muito bem. E a escola daqui em Geneve é totalmente diferenciada do Brasil. Por quê? Primeiro, para começar, a escola onde eu estudava, na verdade onde eu estudo ainda, antes era uma escola apenas para mulheres. E agora que transformou para uma escola de meninas e meninos. E tem muitas coisas diferentes aqui, porque aqui, por exemplo, você tem aula, mas elas que você não tinha no Brasil, como por exemplo, a aula de cozinha. É, aula de cozinha. Eu posso falar isso porque, para quem não me conhece, eu cheguei aqui na minha adolescência, então também tive a oportunidade de pegar isso daí. Fazer aula de cozinha, aula de desenho em madeira, aula de metal, né? Fazer desenhos em metal. Mas conta aí, vai falando a sua experiência e também fala em relação ao horário. O que acontece se você chega atrasado um minuto depois, pelo menos que era o meu caso, né? Nossa! Aqui na Suíça, mano, é muito rígido. Muito, muito mesmo. Se você chegar um minuto atrasado, você ganha um AT. Um AT aqui significa que você ganha uma chegada tarde na escola. Ele te dá um aviso para você não chegar mais tarde na escola. A minha professora, ela ainda me dava um boi, sabe o que ela falava? Ela falava assim, olha, se vocês chegarem atrasados, se você bater na porta e eu já tiver passado o seu nome na lista, você não entra. Você vai esperar a próxima aula agora. Se eu não tiver passado o seu nome, você pode entrar. Mas é aquela coisa, era oito horas dentro da sala. Oito e um, tinha professor que já não deixava você entrar dentro da sala. Então explica aí, mano. Fala aí a sua experiência de estudante na escola. Bom, aqui eu não tenho aula só em uma escola. Eu tenho aula em três escolas diferentes. Porque, tipo, aqui na minha escola principal eu tenho aula de francês, matemática, como no Brasil, normal, geografia. Mas eu tenho outras escolas também que eu vou fazer outros cursos, como, por exemplo, em outro lugar eu vou fazer educação física, em outro eu vou fazer ateliê, em outro eu vou fazer cozinha. Entendeu? É diferente. Ele quer dizer assim, tipo, em um dia, por exemplo, você tem que pegar ônibus para ir nas escolas, dependendo, é uma perto da outra. Então, por exemplo, oito horas da manhã você entra em uma escola, em um local, aí até meio dia você fica lá, permanece. Aí depois do meio dia você tem que ir para outra escola. Então, é um negócio muito bom. Inclusive foi aqui que eu aprendi a gostar de escola, mano, te juro, porque no Brasil era um horário muito complicado, tipo, das três às sete. Pô, meus amigos indo brincar e eu indo para a escola, então eu repeti muito tempo. E comenta aí, que horas você entra na escola, mano? Bom, tem dia que eu entro na escola, oito horas da manhã, mas tem dia também que eu entro nove e cinquenta e cinco. Cara, a gente entra oito horas da manhã e tem uma pausa aqui de onze e meia até umas vinte da tarde. E é a hora que começa a escola de novo. E é o tempo para vocês comerem, né? Sim, é o tempo que é para a gente comer. Você vem para casa para comer ou você come na escola? Como funciona? Bom, eu como na escola, particularmente, por causa que a minha casa fica um pouco longe da escola. Aí eu acho que não vale muito a pena ir para casa e voltar depois. É, tipo, fica muito curto o tempo, né? Você chega em casa, você faz tudo muito rápido, né? Sim. Então é muito mais fácil você comer na rua. Sim. O que mais você tem para falar aí de interessante para a galera? Por exemplo, você falou da aula de cozinha. Você tem aula de cozinha, né? E são, tipo, quatro horas, né? De aula de cozinha. Sim, quatro horas de aula de cozinha. Quatro horas corrido. Por quê? Porque, literalmente, você aprende a cozinhar. Então, o professor ali tem receitas, né? E os alunos vão preparar ali em grupo. Pelo menos, na minha época, era assim. A gente separava em grupo de dois. E a gente tinha que preparar toda a comida e depois, no final, comer, né? Então, continua assim, né? Sim. Então, a Suíça não mudou referente a isso. Referente a muitas coisas que a gente faz no sistema escolar da Suíça, né? Sim. O que mais você pode falar aí, mano? Compartilhar com a galera aí. Aqui, também, o clima é muito diferente do Brasil. Aqui, tem, né? A estação do ano. Tipo, por exemplo, o inverno, verão, outono, né? Primavera. Não é que nem no Brasil, que é, tipo, toda hora quente, quente, quente. Não é quente, quente. Verão, 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 toda hora. Tipo, você não vê os negócios, né? Aqui, por exemplo, no inverno, quando tá inverno aqui, já começa a escurecer mais rápido. O sol já desaparece mais rápido, sabe? E já fica tudo escuro. Agora, no verão, se você for sair na rua, lá para as nove, nove e meia da noite, já tá um sol estralando já, hein, mano? Sim. Por exemplo, nos dias de hoje tá indo escurecer o quê? Oito e pouco, né? Então, é bem bacana isso, referente às estações e tal. Aqui, a gente... Eu tenho o costume de falar que aqui a gente vê as quatro estações em um dia só, né? Então, isso é bem bacana. Mano, e referente ao francês? O que que você acha, né? Depois que você chegou aqui, que você entrou na escola, o que que você tá achando da língua? Você tá se adaptando? Como tá sendo pra você? Bom, agora sim tá fácil me adaptando, mas logo quando eu cheguei aqui, eu só sabia falar bonjour. Bonjour. E perguntar para as pessoas, tipo, um desse, por exemplo, eu só chegava e perguntava, saciú, 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 nananã. Aí, tipo, a pessoa começou a falar pra mim, é duat, goste, eu não entendia nada, mano, o que significa direita, esquerda. Aí, eu ficava, tipo, boiando, entendeu? Perdido. Perdido. Viajando. Mas na escola, o que que você tem a falar referente ao ensino? Bom, o ensino, na escola onde eu tô, que é a classe de apoio, é fácil, você aprender o francês. Porque, tipo, eles começam tudo como se fosse, tipo, como é que eu posso dizer? Tipo, como se fosse, tipo, do jardim de infância, sabe? Eles começam, tipo, do começo, do começo, do começo. Eles pegam bem do início. Pessoal, o que ele tá falando é a classe de acolho é pra aquelas pessoas que chegam de um país e vão entrar na escola pra aprender o francês. Então, você fica um ano nessa classe da COE pra aprender. E depois que você aprender, você vai passando, entendeu? Então, é assim que funciona, é isso que ele tá querendo dizer, tá? Então, é muito bom, tá? A classe da COE, porque, cara, fala aí o tanto de pessoas de nacionalidades diferentes que tem na... Nossa, tem muitos. Aqui na Geneve, você encontra muitas pessoas de nacionalidades diferentes. Na minha escola, então, tem muitos. Tem pessoas que vêm do Somali, do Afeganistão, do Kosovo, da Albânia, muitos países diferentes. Vêm da Turquia. Então, isso é muito legal, porque você tá misturado com diferentes nacionalidades, tá? Quem faz Geneve são os imigrantes, tá? Aqui tem muitos imigrantes. E, querendo ou não, você até aprende um pouco da cultura das pessoas, como é que funciona, né? É, você conhece... Você pode até aprender várias línguas, tá? Então, é espanhol, é inglês, enfim. Aqui, nas escolas, você já aprende, você já tem matérias de inglês, dependendo do alemão, dependendo do italiano. Mas, na sua classe, no seu convívio, assim, diário da escola, você pode aprender várias línguas, né? Então, isso é muito interessante. Mano, são tantas coisas... Suíça, mano, você se adaptou ao país? Bom, me adaptei, sim. Você adaptou? Me adaptei. Você gosta da Suíça? Sim. Do ensino da Suíça, da vida aqui? Gosto. O que você vê de diferente lá do Brasil, mano? Você que viveu no Brasil? Nossa, tem muitas coisas, tem... Principalmente o clima, cara. O clima é totalmente diferente daqui. Você vem de onde, do Brasil? Fala aí, rapaziada. Bom, eu venho do Brasil, do... Do Brasil, né? A gente sabe, cara. Olha os controles lá, mano, ó. Olha os controles no busão. Fica ligado. Controle, rapaziada. É um grupo de pessoa que anda por aí pra dar multa se você não paga passagem no busão. E eles estão lá, ó, dentro daquele ônibus ali que passou. Vocês não estão vendo. Mas, enfim, de onde você vem do Brasil, mano? Fala pra rapaziada aí. Bom, rapaziada, do Brasil, eu venho do Pará. Como vocês sabem, na verdade, como eu acho que vocês devem saber, o Pará é muito quente. Pará, agora você imagina. O sol é aqui, atrás da... Atrás da cabeça. Fala aí pra galera que pensa que o francês é difícil. Explica aí pra galera. O francês é difícil, mano? Você tá achando o francês difícil? Cara, eu acho que o francês, basta se dedicar pra poder aprender. Basta se dedicar. E na escola, você aprende lá? Olha, se você quiser, você aprende, entendeu? É, isso é claro. E eu posso falar com propriedade. Porque no começo, quando eu cheguei aqui a primeira vez, era pra férias. E era a passagem de 15 dias. E chegou uma hora lá que eu tava fazendo minha mala. Minha mãe falou que eu não ia vir. Eu era de menor, adolescente. Minha mãe falou que eu não ia voltar pro Brasil. Então, e falou que eu já ia estudar. E quando eu cheguei nessa escola, minha motivação pra aprender era zero. Eu não queria, né? Mas só que foram acontecendo coisas comigo que me forçou a aprender. Então, chegou uma hora que eu falei, não, eu tenho que aprender. E daí foi. Porque assim, mano, a gente é complicado quando a gente migra, né? Por exemplo, na minha idade. Eu saí do Brasil adolescente, pô. Então, amigo, tudo aquilo e tal, né? É difícil. É difícil. Acabou sendo um pouco difícil pra mim. E acredito que pra outras pessoas também é. Bom, agora, por enquanto, eu pretendo viver aqui sim. Tipo, ter a minha vida pra fazer minhas coisas normais. Se formar também, né? Aproveitar a escola. Porque, galera, explica como que é a escola aqui. O processo na escola, né? Eu não sei se você já chegou a fazer estágio pela escola. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Então, é muito bacana. Porque aqui, cara, você já sai da escola já engatilhado pra alguma coisa, entende? Então, é isso que o Vinícius, eu penso que ele vai fazer, né? Pra aproveitar e... Aqui nas escolas, a gente tem muita oportunidade. Vou dar uma dica pra galera aí, pra quem quer aprender francês. Assim, em casa, pela internet. Bom, hoje em dia tem vários meios de você aprender francês. E um deles é o que você tá segurando aí na mão, o telefone. O telefone. O telefone. É isso mesmo. Adianta um lado, né? Adianta pra porra, né? Então, é isso. Galerinha, a gente vai acabar por aqui, tá? Eu espero que você tenha gostado. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal aí, tá? E passa aí adiante a mensagem. Hoje a gente teve aqui o Vinícius, que pode contar aí um pouco da escola, da experiência dele, já que ele é um jovem estudante. E lembrando, o Vinícius, ele não veio através de um intercâmbio, tá? A família dele mora aqui e com isso, hoje ele mora e estuda aqui, certo? E compartilhou aí com você, falou um pouquinho de como funciona a escola aqui na Suíça e o que ele acha, certo? Galera, tamo junto, é só o começo. Se despede aí. É isso aí, rapaziada. Valeu aí, poça de nós e é isso. Tchau.